Hoje é a voada Nós tá da favela, então deixa eles virem que nós canta alto De pente alongado, tirando os AK que tão cantando aqui Já voado Nós tá da favela, então deixa eles virem que nós canta alto De pente alongado, tirando os AK que tão cantando aqui Nós segue feroz, cê me chamam de feroz E olha que não sabem dar, me solteço Eu me lembro legal quem tava do meu lado E eu puto e bolado quando tava preso Eu passei e lence, voltei Tamo aí de novo, atura Pro teu desespero, atirei Vai voltar de reviadura Tô planejando ficar rico esse ano Vou fazer um assalto ao banco Só pra vida melhorar Plantão mandado Tá ligado como é Tem que tá pronto pra guerra E não pode dormir em pé No peito tem jacaré A Nike tá no meu pé Black nasce em da sua pé Não pode tá camisa do Mengão Tô de ouro, mas isso sabe como é É que a vida roda e o mundo gira Bagulho é doido, a visão é de cria Minha mente é de terrorista Tô cheio de ódio com a cena na pira Hoje é voado Nós tá da favela, então deixa eles virem Que nós canta alto de pente alongado Tirando os AK que tão cantando aqui Já é voado Nós tá da favela, então deixa eles virem Que nós canta alto de pente alongado Tirando os AK que tão cantando aqui Hoje ninguém sobe, já avisa nas boca Vamos mostrar quem manda aqui nessa porra Nós tava em paz, eles querem peitar Então tá, nós vamos matar na vida louca Piranha pra um lado, bandido pro outro E o fuzil no peito, ouro no pescoço O corte é aquele mandrake de sempre Nenhuma que deu, não quis me dar de novo Que Deus abençoe a favela Essa noite que mande os anjos pra tá com os amigos Que essa guerra venha com a vitória Que só os nossos que não saia ferido Vai mandar bala pra quem vir na reta Porque eu sei que eles fariam comigo Vou sair da vida, mas ore por mim Que se nós sair vivo, eu vou ficar rico Hoje é revoada Nós tá aqui no morro, então deixa eles virem Que vai tomar granada Depois disso tudo só traz as danada pra se divertir Hoje é revoada Nós tá na favela, então deixa eles virem Que nós canta alto com pente alongado Tirando os AK que tão cantando aqui Hoje é revoada Nós tá na favela, então deixa eles virem Que nós canta alto de pente alongado Tirando os AK que tão cantando aqui Já é revoada Nós tá na favela, então deixa eles virem Que nós canta alto com pente alongado Tirando os AK que tão cantando aqui